Abertura 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 Cort débast Abertura Abertura O que está acontecendo? É só... Ah, é isso! Não tinha que usar a usar. Não tem que usar a usar a usar. Ah, é isso! Ah! 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 Vamos lá. 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 O final whistle e muitos positivos para os fãs do mundo seguindo esta vitória. O que você fez?